A Seleção Nacional Júnior Femenina de Handball prosseguiu nesta terça-feira, 25 de janeiro, a preparação para a 25ª edição do Campeonato Africano da Categoria que se disputa de 17 a 27 de fevereiro na Guiné-Conacri. Está sendo muito bom, está tudo bem até agora, graças a Deus. Estamos aqui para trabalhar, para dar um sumacinho. A sessão desta terça-feira decorreu no Amfiteatro Paulo Bunze, na sede da Federação Angolana de Handball, onde a equipa técnica e jogadoras viram e analisaram vídeos de partidas diversas. Os treinos estão aí bem, graças a Deus, e vamos lutar para melhorar cada dia e quando nós estivermos no CAN, trazer a taça cá para Angola. O objetivo é esse, vamos lutar para concessarmos em primeiro lugar e dar o orgulho à nossa nação. O objetivo do corpo técnico encabeçado pelo treinador José Chuma e jogadoras, e disputar o título continental na posse do Egito, com a qual está na Série A da Prova Guiniense.